gente dessa vez o vídeo vai ser um leg aí aqui tem um cois tá o cois ele é um cois de 8 centímetros mais dobrado vai cortar duas vezes assim vai ficar assim na verdade e aqui é o molde da leg o molde ele é assim mesmo é um molde no meu tamanho é feito meu tamanho ele tem 90 centímetros aqui e mais 8 do cois né então já fica 98 centímetros é o suficiente para mim se você for mais alta mas esse é na largura dá para você você acha que dá então é só você aumentar no comprimento aqui da perna tá ou você aumenta que ali em cima mesma coisa não importa o molde vai sair todo em pdf vai sair em folhas ainda eu não fiz o pdf mas eu acho que aqui vai dar umas 88 folhas mais ou menos desse molde tá você pode redesenhar ele para o seu tamanho se você quiser só você faz o que você desenha ele todinho depois que você montar é tudo e você risca ele no papel que tenha mais espaço e você a larga mas aqui aumenta aumenta no comprimento aumenta um pouco aqui no gancho da frente aqui é o gancho das costas e assim você vai conseguir fazer no seu tamanho seguindo o formato desse aqui que se torna mais fácil tá outra coisa esse leg ele não tem costuras laterais por isso que ele é assim você vai cortar ele assim duas vezes desse jeito tá e depois de cortar eu vou cortar no tecido na radiosa mas você pode usar o liganete você pode usar o coton eu não encontro tecido coton aqui na minha cidade eu já procurei não consigo encontrar se eu encontro tecidos assim esse tecido aqui ele é muito fininho eu tô fazendo para mim é na intenção de usar mesmo mesmo em casa porque ele é fino mas se você for usar nesse mesmo tecido e vou fazer para fazer para ir para academia ou para fazer caminhada ou algo do tipo eu aconselho você fazer ele duplo certo então é o duplo que eu falo uma espécie de fogo né você vai cortar duas vezes para frente às vezes para as costas coisas que assim você vai conseguir ter mais segurança em questão da da transparência ó tá vendo com melhor bem transparente para mim no meu caso eu vou usar mais como para usar como vou fazer mais para usar como o pijama aqui no tá época assim de inverno e eu tenho um problema assim na coluna que faz eu sentir muitas dores nas pernas por conta da do frio da frieza que eu sinto então eu tô fazendo mais para usar como pijama mas você pode estar fazendo em outro tecido para usar para ir para qualquer outro canto para outro lugar pode usar qualquer tecido eu aconselho também se você quiser fazer uma calça mas para ir um leg mais para trabalhar então faz no tecido crepe o neocrep que fica maravilhoso gente eu tenho tecido tenho certeza que fica maravilhoso e outra coisa a gente é a primeira calça que eu tô fazendo aqui né vou começar com essa leve e vai ter o conjunto dela só que eu não vou fazer hoje não vai estar hoje no canal então vai nesse mesmo vídeo vai ser o vídeo só da da leg próximo vídeo vai ser a parte de cima também com o molde grátis tá e vou costurar todo na minha máquina lendo que como seja eu já viro só que eu não sei se vai ficar sem por cento ela costura bem porque eu já costurei esse tecido aqui deu certo aí como é que eu vou fazer para não ficar uma costura feia vou fazer uma costura a pessoa chama costura francesa eu acho que assim e vocês vão ver como eu vou fazer eu vou tentar fazer essa costura para não ficar é para ficar bem firme a costura as costuras centrais tá vou começar agora dobrar o tecido para cortar outra coisa é se você quiser deixar facilitar como eu não tenho overlock eu vou fazer o que eu vou cortar uma tirinha fininha aqui e vou colar que ela é que entre tela interface né você coloca no tecido e passa o ferro desse lado e cola ela vai colar tá vendo esse brilhinho aqui aqui é porque é a cola vou cortar uma tirinha assim e vou passar aqui ó nessa parte aqui e nessa e nessa para quê para facilitar a máquina deslizar melhor e costurar porque aqui é uma malha né é e aí como a minha máquina é essa aqui como vocês estão vendo é ajuda muito tá é eu vou fazer isso é só você colocar cortar esse aqui cortar e colar passar o ferro na na margem do da sua costura e depois você costura normalmente tá então se você vão ver esse aqui branquinho no tecido vocês vão perceber aí aqui ó você composiciona o molde dessa forma aqui o tecido tá dobrado certo aí você dobra na largura aqui aqui ó eu já medi que meu limite do tecido aqui onde tá esse risco eu já medi aqui e lá em cima e no meio para mim ver se está no fio do tecido é importante você medir quando você dobrar o seu tecido é importante você medir daqui onde fica o final do seu tecido tá aqui você posiciona sua fita assim e você mede aqui que tá dando 54 centímetros no meio e lá no final você tá dando a mesma coisa por quê porque assim você consegue ver o fio do seu tecido tá você consegue saber se ele tá certinho para não ficar você cortando torto principalmente esse tipo de tecido se você cortar fora do fio ele vai acontecer o porque você vai perceber que ele vai ficar esticando tá algum lado vai ficar ficando contrário do outro isso pode acabar danificando a peça então nesse caso aqui é importante vocês medir tá já costurei esse tecido aqui nessa máquina sem sem nenhuma interface tá eu já costurei lembrando que ela dá para costurar que eu já costurei esse mesmo tecido aqui certo inclusive eu tô com a blusinha ó do mesmo tecido você já viu aqui no canal né e ela costura divinamente vou colocar o entretela aqui porque eu quis mesmo tá não é obrigatório ela vai costurar sem precisar colocar entretela é quando eu falei só usar atenção correto vou deixar atenção você sabe que eu sempre deixo na descrição do vídeo é só vocês olharem vou deixar o ponto e a linha o tipo de linha que é sempre poliéster que você já sabe tá e agora eu vou cortar o meu molde eu vou riscar ele todinho sem margem o molde vai estar sem margem de costura entendeu lembre eu preciso de deixar margem quando você for cortar tô deixando sem margem por questão de que para mim poder para vocês poder alterar o molde para maior ou menor caso vocês precisem então vocês alteram quer que o molde já vai sem a margem então fica fácil de vocês é alterar ele tá vou e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto